Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem? Olha quem está de volta, Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Clayton Filza, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Chegamos aí aos 19 mil inscritos, aleluia! Ainda faltam mil para a meta do ano, mas você que se inscreveu para dar aquela força, muito obrigado. Você que se inscreveu por conta de alguns conteúdos que você acabou gostando, muito obrigado. Chega junto com a gente aqui até o final do ano, vamos aí aos 20 mil inscritos e vamos aí aos destaques ou destaque nas mídias sociais. Vamos lá? Hoje eu quero brincar com vocês aí de expectativa versus realidade. A mídia sempre enfeitando o pavão para algumas coisas para ocultar outras. Por que eu estou falando isso? Matéria da revista Quem, assinado pela redação. Quando colocam assinado pela redação é porque foi um estagiário que fez a matéria. A respeito aqui de quem da Anitta, cantora Anitta, que se apresentou sexta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. Aí a revista Quem, colocando aí o destaque para o look, o visual, a roupa que ela utilizou de Mamãe Noel. Não tem nem o que comentar. Apareceu toda a Natalina aqui em segunda matéria. Para uma apresentação que rolou em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite de sexta, dia 3. Aí mais uma vez dando destaque ao look. Por que será que dá tanto destaque ao look e não à apresentação? Aí abre aspas, né? Ela falando, sim, eu me apresentei no Jingle Ball LA ontem e me diverti horrores como sempre. Aí muito obrigado pelo convite, né? A Heart Radio me senti honrada. Essa ela colocou em inglês, deve ter utilizado o Google Tradutor aí. Aí mais uma vez dando destaque do look, da roupa que ela usou. Colocou até o nome do estilista, né? Usamos a Stay Stay. E aqui a bolha dela fazendo os comentários, né? E mais uma vez utilizando ali somente o look. Essa aqui foi a expectativa que a revista quem colocou. Agora eu quero mostrar para vocês, para vocês aqui, como foi a realidade nessa casa de show ontem. Ontem não, na sexta-feira em Los Angeles, Estados Unidos. Eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar aqui a tela cheia. Olha só. Olha só. Ah, já está na tela cheia? Beleza, melhor ainda, né? Vamos dar uma conferida aqui. Como é que foi a realidade? Let's go! Ainda bem. Ninguém conhece. Só eu e a Amanda. Só eu e a Amanda. Olha a Anitta. Mas ninguém. E a Anitta está lá, arrasando. Cadê ela? Está ali, olha. Mamãe Noel. Ninguém conhece, ninguém canta, ninguém faz nada. Continua, né? Ó, meu filho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ela só é conhecida aqui no Brasil. Ela só é conhecida dentro da bolha. Estados Unidos é outra coisa. No lugar dela, se tivesse colocado um aloque, meu amigo, você ia ver essa casa de show indo abaixo. Se colocasse uma cantora norte-americana, do tipo Beyoncé, Dua Lipa, Black Eyed Peas, meu amigo, você ia ver essa casa ainda abaixo. Não ia ter ninguém sentado. Agora vai, uma pessoa desconhecida para os americanos. E vocês acham que... Só porque está uma pessoa lá com uma roupa natalina, acho que... Não. Está massa, está arrasando. Primeiro de tudo, ninguém tem de patavina nenhuma do que ela fala. Ela canta em português. Só quem está ali e que estava em pé era só BR. Pouquíssimos. Mas a maioria que é americana estava sentado. E parece que uns falaram que antes dela tinham outras atrações. Não, aí os americanos ficaram em pé porque conhecem. Nem mesmo a dupla Sandy e Júnior, que era um sucesso tremendo nos Estados Unidos, ou Estados Unidos, perdão, no Brasil, foram tentar a vida nos Estados Unidos, não deram certo. O público americano, ele já tem a sua preferência, já tem o seu gosto. E ainda bem, né? Porque ultimamente a música BR está aí só a misericórdia. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa expectativa versus realidade. Essa aí, a mídia quer enfeitar o pavão. Enfeitou tanto no look, mas não falou como é que foi o show. Mas mostramos aqui no canal Cleiton Filza. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau, um bom domingo na presença do Senhor Jesus. Qualquer novidade, se tiver alguma coisa urgente, ainda hoje. Se não, somente amanhã no canal Cleiton Filza. Valeu, galera!